Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Ninja Donatello e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Naruto Guerra, beleza? Porém, temos que tomar cuidado galera, se a gente pisar um passo pra fora aqui de Konoha, esses youtubers podem caçar a gente, né Pocão? Eles estão por aí espalhados, cara, é verdade. Exatamente, você sabe o que tá acontecendo aqui na série, né mano? É, da última vez, aquele safado do Lan, mano, traiu a gente. Traiu galera, cara, a gente tava ajudando o novo Recruta Ninja aqui a meio que ficar forte na série, eu dei até itens pra ele galera, e no final das contas, ele me apunhalou pelas costas, literalmente, ele roubou a minha primeira beijou pipoca, véi. Ele só quitou da calma, mano. Mano, ele roubou, ele roubou galera, e só vazou, tá ligado? Pra quem não tá entendendo nada, acesse o último episódio aí de Naruto Guerra. Basicamente, a gente tava galera, no lugar, né, onde o Shukaku tá ficando, eu vou deixar um trecho pra vocês estarem vendo agora. Mano, a gente tava onde o Shukaku ali, ficava né, na aldeia oculta da areia, eu consegui, sei lá, ele dentro do meu corpo, porém, o Lamparize roubou ele de mim, mano. Sim, ele roubou a pipoca. Ah, e o que você tá pretendendo fazer, ô Doni? É, cara, eu já conversei com o Pipoca, galera, eu estou armando um plano chamado Plano Akatsuki, exatamente, mano. Já, já vou explicar melhor, porém, Pipocão, você tá prestes a fazer uma loucura comigo? Cara, vamos lá, vamos lá, o que você quer que eu faça dessa vez? Olha só, galera, o Lamparize nunca, se eu chamar ele aqui, ele não vai me seguir, porém, se o Pipoca chamar ele, eu tenho certeza que ele vai te seguir, Pipoca. E olha só, aqui nesse vendedor, galera, eles vendem esses papéis explosivos aqui, eu vou armar uma armadilha, galera, pra esse Jinjurik com papéis bomba, mano, exatamente. Nossa. Ó, eu já tô com 12 aqui, eu acho que eu vou comprar até mais aqui, hein, Pocão? Compra bastante, eu tenho bastante ferro também. Ó, comprei, galera, eu vou encher de papel bomba, 24 papéis bombas, eu acho que já são os suficientes pra acabar com esse famoso ladrãozinho da Jinjurik. Você viu algum youtuber passando por aqui, Pipoca? Não vi, mas se eu ver, olha aqui, o que eu sei fazer. Você já vai sumir, Pocão? Ninguém vai me ver, rapaz. Vai jogar uma fumaça e vai meter o pé, velho. Enfim, galera, mano, quero saber se vocês estão curtindo o Naruto Guerra, deixa muito like aí pro Donizão, e também se inscreve pra não perder nenhum vídeo e comenta o que vocês estão achando da série, beleza? Eu vim aqui até a nossa base, galera, do Hokage, né, pra comprar a armadura do Kakashi, que como eu disse, vai ser o plano Akatsuki, então temos que deixar no estilo mais bonito de todos. Então vamos lá, vou dar uma gastadinha aqui, vou comprar um roupão da Akatsuki pra mim, Pipoca. Deixa eu ver. Calma lá, calma lá, deixa eu desativar aqui, pera lá. Large Dance, pronto, desativa esse e desativa esse aqui também. Pronto, ó, tirei tudo aqueles controles de esqueleto do meu corpo, né, galera? Pronto, coloquei aqui pra fora, agora, Pipocão, você tá vendo o Donizinho do Akatsuki, mano? Tá vendo? Olha que louco! Você tá de Akatsuki, meninão. Mano, enquanto a gente tá andando, fica fazendo barulhinho do chapeuzinho, né, velho? Pô, mas pera aí, você sabe que eu sou contra Akatsuki, né? Meu Deus, o que você tá fazendo, Pipoca? Relaxa, eu não vou soltar em você, não, mas é só pra deixar uma... Que isso, mano? Entendeu, né? Você sabe que eu tenho isso aqui na minha mão, né, mano? Olha isso aqui. Você sabe que choque ganha... Eita, pega! Meu Deus, eu te matei, mano, no área safe, vai ter que tirar meu ponto depois, mano. Não, não, para, Pipocão. Para, para, mano. Se eu não me engano, perde ponto, galera, se eu fizer isso. Mano, meu Deus do céu. Enfim, onde você tá, Pipocão? Vamos armar essa armadilha já, essa arapuca pro cara aí, velho? Vamos. Nossa, mano, essa, galera, essa minha... Ahn... Drill, né? Essa minha drill aqui de osso, ela é muito forte mesmo. É a que quem cai dos ossos, né, galera? Muito poderosa, que dá muito dano. Cadê você, Pipocão? Já tô indo, já. Cola aqui. Cola aqui no portão de Konoha, porque a gente vai ter que armar, galera. Ah lá, o Pipocão spawnou. E aí, moço, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Vamos lá? Você quer fazer o quê? Na onde você vai fazer isso? Então, onde que a gente arma uma arapuca pra ele, mano? Ó, dá pra... Entrada da vila... Não, vem cá, vem cá, já sei. Só que tem que tomar cuidado pra nenhum... Mano, tem... Vem nas árvores. Vem nas árvores, você não tem nenhum ninja caçando a gente. Porque eles podem fazer ponto com a gente aqui, tá, Pipoca? Ó, fica esperto, Doni. Cadê você? Você tá parado aí, moço? Tá lagado? Peraí, peraí. Não, não, não. Tô indo já. Vem rápido, vem rápido aqui, mano, ó. Vem, anda comigo, porque se eles virem te atacar, eu já te defendo também, mano. Ah, tá, beleza. Cola, cola pra cá. Galera, o que que acontece, mano? Eu tô indo pro lugar onde aconteceu o exame Chunin. Acredito eu que lá vai ser um bom lugar pra gente tá fazendo essa tramóia com ele, hein, Pipocão? No exame Chunin lá? Pô, é porque lá é muito escondido, não é não? Verdade, lá não dá pra perceber que tem bombas, né? Nada, galera. Vocês vão entender o que eu tô falando, ó. Se a gente seguir um pouco mais aqui pra frente, passando daquelas montanhas ali, a gente já vai conseguir ver uma estrutura, né? No qual é usada pro exame Chunin, mano. Olha que louco, Pipoca. Ó. Perfeito, perfeito. Olha aqui na frente. Abre aí, abre aí pra nós entrar. Eu vou abrir. E o mais da hora, galera, é que essa minha drill aqui, ela não serve somente pra matar mobs, né? Ela serve também pra quebrar. Ah, você conseguiu passar aí, né? Dá pra passar aí. Se você quer meio gordinho, não vai passar, né? Mas tudo bem. Sai fora, mano. Eu sou forte. Que gordinho aqui. Eu sou forte, fi. Meu Deus, nossa, mas tá muito escuro, mano. Você tem tocha contigo aí? Deixa eu ver. É, tenho. Dropa umas tochas pra mim aí, por favor, mano. Porque, sério mesmo, esse lugar aqui é escuro pra caramba. A única iluminação que a gente tem, galera, são essas... Essas fogo aqui, né? No chão e tudo mais. Cadê, Pipão? Valeu, mano. Tá perfeito pra você? Tá bom demais, tá bom demais, mano. Ó, me segue aqui, moço. Segue eu aqui. Vamos tentar achar um lugar da hora, um lugar estratégico. Nossa, é muito escuro aqui, Pipoca. Eu tô vendo, né, mano? Sai. Calma aí, Dori. Calma aí, vai muito rápido, não. Tô, coloquei a tocha de um lugar. Você tá me vendo aqui, mano? Tô vendo, tô vendo. Bora. Tô dando uma limpeza nos mobis. Meu Deus do céu. Nossa, esse creeper... Mano, não dá pra ver nem os creepers aqui, Pipocão. Mano, tá perigoso esse lugar aqui, velho. Ó, sobe aqui pra cima. Sobe aqui pra cima. Tá. Tem alguns lugares, galera, no Exame Chunin, que são usados como trapaças. Por exemplo, aqui dentro tem que tomar muito cuidado porque tem várias armadilhas, galera. Meu Deus do céu. Várias armadilhas aqui no Exame Chunin, tá ligado? Então, tem que tomar cuidado pra não acabar indo de base. Será que aqui é o melhor lugar pra gente fazer, Pipocão? Aqui em cima? É, tá. Deixa eu ver, não, você tá. Hum, será? Porque é muito longe ali da entrada, mas eu acho que dá, Dori. Mano, então, ó, eu vou colocar aqui dentro, aqui, ó, o Pipoca. Na verdade, eu nunca vi como que é um papel explosivo. Deixa eu ver como que fica. Ah, aí chega perto, como que funciona? Tem que ativar ele. Nossa! Mano, eu morri com um papel bomba, velho. Meu Deus, é que... O que vai pra quem dessa vez? Mano, isso aqui vai muito forte mesmo, velho. Tá, voltei aqui, galera, ó. Muito bem, já fizemos o teste, é muito forte, né, Pox? Será que vai matar um Jinchurik, mano? Eu tenho quase certeza que vai, né? Você tá com picareta aí? Deixa eu ver... Não, eu tô. Tô com a minha picareta. Quebra aqui, pelo amor de Deus, mano. Que aí, valeu. Quebra aí. Essa famosa picareta que você não me droppou, né, velho? Muita gente ficou brava comigo, só porque eu não droppei. Ai, ai, que lag! O que eu fiz? Eu apertei esse aqui no lag do caramba, mano. Não, funcionaram pra mim. Tá, tá, tá bom. Ó, Pocão, vai ser aqui que a gente vai fazer a tramoia, mano. Ó, vamos colocar bem aqui nessas bancadas, que ele não vai nem ver, mano. Tá vendo? Ah, deixa eu tirar aqui. Ai, Pipoca! Viu? O que você fez, mano? Foi mal! O Pipoca bateu... A gente vai ter que trocar de lugar agora, velho. Não, esquece esse lugar, mano. Caramba, velho. Meu Deus, eu não sabia, mano. O que você fez? Você bateu nela? Eu acho que eu encostei, não sei. Mas peraí, você morreu? Morri. Nossa, mano, dá muito dano mesmo, galera. Isso daqui com certeza vai matar ele e é isso que eu quero fazer, galera. Sério mesmo. Eu sei que não vai mudar nada no Jinchurik dele, mas é pra mostrar pra ele que eu tô um passo na frente, né, galera? Ó, vamos trocar de local agora, já que o Pipocão fez o favor de testar pela segunda vez e explodir ali a badarosa. Eu acho que aqui é até melhor, Pocão. Não era pra gente fazer aqui mesmo, mano. Tá, beleza. Aqui vai caber melhor, galera, ó. Todos os papéis bombas. Eu só não posso errar agora porque se explodir aqui ferrou. Ouviu, Pipoca? Não podemos errar, mano. Tá bom. Fechou, fechou. Ó, vamos... Pronto, coloquei... Nossa, deu tudo certinho, velho. Deixa eu tirar esses zumboides aqui também. E pronto. Pipocão! Oi. Mano, tá tudo aqui, velho. Tá tudo... Nossa, galera, olha... Tá tudo pronto? Olha o tanto de papel bomba. Mas é que tá, Pocão. Você vai ter que se explodir junto, tá, mano? Ou não, ou se... Eu acho que se você jogar uma kunai aqui, eu acho que explode, Pipocão. Muito bem, galera. O Pipoca já tá ali. Eu tô mutado aqui na cal, tá? Na verdade, galera, eu tô ouvindo tudo pelo computador do Pipoca, entendeu? Eu não tô nem na cal do Discord pra ninguém desconfiar, mano. Eu vou ficar toda hora chifitado aqui porque a qualquer momento ele pode aparecer... Eita, apareceu pelo jeito. Apareceu, galera. Vai lá, vai lá, vai lá. E aí, senhor Pipoca? Pipoca, o que que você quer que eu esteja fazendo aqui, mano? Não, eu só queria conversar um pouco com você, cara. Porque você lembra da última vez que você meio que traiu a gente, né? Eu entendo o seu lado, Lampareza. Eita! Ele ficou na forma aí mesmo, Lampareza. Ele ficou na forma de chocar. Ah, então tá bom, então. Só pra ver que eu tô doutrinando essa biju já. Cara, mas calma lá. Por que que você fez aquilo que toda a cal... Ó, você pode chegar até mais perto aqui pra eu me ouvir melhor você. Calma aí, ô Pipas. A série é do quê? Eu não tô te ouvindo muito, Lampareza. Você pode chegar mais perto. A série é do quê? Meu Deus do céu. Ai, meu ouvido tá meio ruim, cara. Meu ouvido tá meio ruim. Nossa, mano. Pipoca tá perfeito! Meu Deus! Consegue daqui, você é fora. Que isso? Ele morreu, ele morreu. Você é fora, você é fora. Alô, Paco, Paco, tá me ouvindo no jogo? Tá me ouvindo no jogo? Tá me ouvindo no jogo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Alô, tá me ouvindo no jogo aqui? Peraí, peraí, eu... Desmuta, desmuta no Discord. Volta aqui no Discord aqui. Volta no jogo. Tá, vou desmutar, vou desmutar. Mano, a Pipoca explodiu tudo. Ele foi de base. Mano, demorou um tempo ele morrer, hein, mano? Eu acho que é aquela forma do chucaco dele. Mano, você viu que pilantra ele usando a forma de chucaco dele, Pipoca? Eu achei que ele não ia de base, porque ele tava de chucaco, mano. Mano, ele foi de base. Eu acho que o chucaco deu uma regenerada, mas não tancou ele. Ele foi de base aqui. O que é isso? Olha aqui. O que foi? Não chega tão perto, Pipoca. Tem um negócio estranho aqui, mano. Oxi. Você tá vendo? Cadê você? Eu tô aqui. O que é isso? Meu Deus, mano. Mano, a gente tá de... Tô de boa. Tô de boa de chegar ali. Galera, vai, mano. O meu plano foi feito. A gente conseguiu explodir ele. Ele te mandou alguma coisa no chat aí, Pipoca? Eu bloqueei ele. Mano, ele não me mandou nada. Nossa, ele deve estar muito bravo. Não, até agora. Mano, mas... Ô, Pipoca, se eu fosse a gente, mano, eu acho melhor a gente meter o pé daqui, velho. É óbvio, mano. Por isso que eu tava correndo já. Vou meter o pé daqui, galera. Porque, sério, minha mano, ele vai vir rapidamente rápido aqui, tentar ver se tem alguma coisa. Uou, cadê meu XP, mano? Eu perdi meu XP Ninja da última vez aqui e não coloquei de novo, mano. Ah, eu tenho aqui, ó. Cadê? Você tá com o XP? Aí, valeu, 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 mano. Deixa eu jogar esse XP aqui, galera, pra voltar o meu XP Ninja. E... 3, 2, 1, e... Foi. Beleza, mano. Tem alguma pílula aí também, Pocão, pra me ajudar? Pílula lá, tem também. Olha aí, cadê você? Cadê tu? Mano, a gente tem que meter o pé aqui rápido, velho. A gente tá mostrando, velho. É, mas você quer fazer o negócio daqui. Mas cadê você? Mas cadê você, mano? Tô atrás de você, Doni. Ué, eu não tô vendo você aqui, não. Eu acho que tá bugando pra mim, mano. Não, não. Aqui, ó. Atrás, atrás, atrás. Nossa, mas também tava escondidão, hein, velho. Eu tô tentando sair do buraco. Vai, entendi. Mano, vai. Vou meter o pé logo daqui, velho. Mano, vamos sair fora, velho. Tó, tó, você aí. Valeu, valeu, valeu. Eu vou correndo e vou comendo, porque tem como fazer isso, galera. Ó, seguinte, gente, mano. O plano Akatsuki tá começando agora. Donizinho vai tentar pegar todas as bijus possíveis no mapa pra ficar o mais forte possível e acabar com o Lamparize, tá ligado? Então, eu espero ver vocês no próximo episódio, galera. Já que o Pocão fez isso daí pra mim. Pô, agora eu não te odeio mais, mano. Entendeu? Ainda bem. A gente reconciliou a nossa amizade. Reconciliou a nossa amizade agora no Naruto Guerra, mano. Que bom, que bom. Enfim, galera. Donizinho vai meter o pé antes que o Lamparize... Quebra esse negócio, Pocão. Vai logo, mano. Quebra. Eu achei que você ia quebrar, mas agora você me derrubou aqui. Vai demorar, né, Doni? Meu Deus do céu. Eu te derrubei foi mal, mano. Tô quebrando até pra baixo aqui. Calma, calma, calma. Vem, vem, vem. Falou, falou. Corre, Pocão. Corre daqui. Corre, corre, corre. Vamos, galera. Porque, mano, vocês viram? Ele ativou a forma do chucaco dele que ele roubou de mim. Pilantra, mano. Mas vamos que vamos, galera. Ó, Donizinho vai pra Katsuki. No próximo episódio eu mostro pra vocês. Donizinho fazendo o plano certinho e tudo mais. Então, é isso, gente. Até o próximo. Valeu. Falou e fui.